Olá, sejam bem-vindos, eu sou a Silvana, este é o canal Sena Atelier e hoje eu recebi essa lindeza aqui, gente, são as facas do Corvani para Páscoa, tá bom? Isso aqui é uma gravata com coelhinho e um ovinho de Páscoa, eu já trouxe ela aqui recortada e nós vamos montar juntas para vocês conhecerem esse conjuntinho aqui de faquinha que está muito, muito lindo. Olha, para quem ainda não conhece, o Corvani Facas Especiais, ele fabrica esse tipo de faca, ele fabrica a máquina que corta esse tipo de faca, é possível também cortar essas facas sem a máquina, tá? E existe uma playlist aqui no canal com vários vídeos mostrando como funciona a máquina, mostrando a máquina, mostrando várias outras facas e o contato dele está sempre na descrição de todos os vídeos, tá, gente? Preço, frete, tudo isso é só com ele, tá bom? Eu não trabalho na empresa, eu só sou parceira dele. Então, aqui, ó, tá? São essas três faquinhas, vamos montar. Aqui a base da gravata, o ovinho e o coelhinho. A gente encaixa aqui, ó. Olha, gente, que delícia. Eu cortei um no azul. Aqui eu pensei no ovo de chocolate, eu cortei um no azul. Fazer uma coisa mais alegre, ó. Cortei também nessa faquinha aqui do Dia dos Pais um chapéuzinho. Tô dando ideias, tá, gente? Pra gente poder incrementar mais ainda a nossa gravata. Aqui, ó, eu separei uns confetezinhos pra gente decorar ela assim, ó. Fora que esse coelhinho a gente consegue usar ele sozinho, né? Pode usar esse coelhinho sozinho em alguma outra coisa, é, numa outra gravata, numa bandana. Pode usar só isso aqui. Enfim, eu adorei esse kitzinho dessa faca, porque ele dá várias opções pra gente mexer. Ficou fofo, não ficou? Eu gostei mais do azul. Ficou mais alegre. Vou montar ela com o azul. Deixa eu ver se eu vou pôr-lhe com o cinho. aqui. Chegou agora, gente. Nesse minuto. Esse aqui não, azul com o azul, né? Todas as minhas bolinhas eu vou jogando aqui, ó. Deixa eu ver. Verde escuro. rosa. Ó, legal. Vamos colar, gente. Gostei desses confetezinhos aqui. Se você tiver um EVA estampado, um estradinho, uma coisa assim, fica lindo. Com chapéu ou sem chapéu, hein, gente? Acho que eu vou cortar um chapéu de cor diferente. Chapéu verde. Ou amarelo. Acho que é amarelo. Vim com aquele vermelho ali, vai ficar legal. Mais uma peça aí pra gente fazer de Páscoa. Pra quem não conhece os produtos, tem uma playlist aí no canal, tá, gente? Só de coisa do Corvani. Muita coisa linda. Isso, essas máquinas, gente, aumenta a nossa produção consideravelmente. Fora que a gente oferece um produto com o acabamento perfeito. Deixa eu colar dois. Agora que eu vou cortar uma cartona. Ó, gente, francamente, eu gostei mais dele sem cartola. Eu cortei a cartola verde, mas eu achei ele mais bonitinho sem a cartola. Vai sem cartola. Inventa as coisas e depois desiste. Faz parte. Aqui, ó, eu vou usar uma agulha dessas de colocar elástico em roupa. Tem gente que chama de agulha de tapeceiro também. E aí, eu vou passar aqui, ó, nesses dois furinhos. Vou passar aqui uma fitinha de 60 centímetros, tá? E vou fazer um reforço nela aqui, gente. O EVA, ele é um material frágil. Então, a gente não pode colocar o nosso produto em risco. É lindo. Uma peça dessa é linda, mas vamos oferecer segurança, não só pro nosso cliente, mas pra gente também. Porque se volta com problema, é ruim pra gente. Então, eu vou colar uma bolinha de EVA tanto na frente quanto atrás. Pra isso, eu posicionei a fita aqui no lugar certinho, tá? Passa aqui. Isso vai impedir de rasgar? Não. Se for uma pessoa abrutalhada, o EVA, ele rasga, né? Se o cachorro puxar, ele rasga. Mas isso aqui, ó, oferece um reforço. E quem trabalha com pet shop, com banho e tosa, que gosta dos produtos de EVA, sabe que o produto de EVA é um produto frágil. Então, tem que lidar com ele, com a delicadeza, né? Ó, meu Deus! Olha aqui, gente, que coisinha mais egotosa. Ó, meu Deus! Muito, muito linda. É isso aí, gente. Quem gostou, deixa um like aí pra mim. Se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificações. Deixa um comentário aí pra mim. Me fala se você gostou. Me fala se você gosta dos produtos de EVA. Das peças feitas de EVA. Se você já tem a máquina do Corvane. Vamos conversar. A gente tem... Esse é o espaço que a gente tem pra gente se falar. Aí nos comentários, tá bom? Beijo grande. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.